Pela primeira fase da Copa do Brasil, o Salgueiro goleou o Piauí fora de casa, mas quem saiu na frente foram os anfitriões com o Niel. Paulinho Mossoró empatou. Canu fez o segundo e também o terceiro. Valdeir transformou a vitória em goleada e Canu deu números finais ao marcador. Salgueiro 5, Piauí 1. Nesta quarta-feira, mais 16 jogos pela primeira fase da Copa do Brasil 2015. Em Santa Catarina tem Figueirense e Princesa dos Solimões. O Vasco viaja até o Acre, onde enfrenta o Rio Branco. O Goiás recebe o Santo André. No Piauí tem River e Fortaleza. O Vitória da Bahia vai até Goiânia jogar contra o Anapolina. Em São Paulo tem Ituano e Joinville. O Águia Negra vai até a Curuzu, onde enfrenta o Pai Sandu. No Maranhão, Sampaio Correia e Estrela do Norte. Em Alagoas tem Coruripe e Atlético Goianiense. Na Bahia, Jacuipense e Paraná. No Rio Grande do Norte, o Globo recebe o América. O Havaí viaja até Mato Grosso, onde encara o Operário. O Ceará vai até Sergipe pegar o Confiança. No Mato Grosso do Sul tem Sene e Esporte Recife. Na Paraíba, tem confronto de Botafogos, o local contra o do Rio de Janeiro. Fechando a rodada, o Grêmio também vai até a Paraíba, onde enfrenta o Campinense. No Mato Grosso do Sul tem Sene e Esporte Recife. No Mato Grosso do Sul tem Sene e Esporte Recife. No Mato Grosso do Sul tem Sene e Esporte Recife. No Mato Grosso do Sul tem Sene e Esporte Recife. No Mato Grosso do Sul tem Sene e Esporte Recife. No Mato Grosso do Sul tem Sene e Esporte Recife. No Mato Grosso do Sul tem Sene e Esporte Recife. No Mato Grosso do Sul tem Sene e Esporte Recife.